No gramado em que a luta o aguarda, e a luta foi realmente uma luta brava, gente. Foi uma luta brava lá em Montevideo, e a gente ainda repercute a grande conquista do Palmeiras, o tricampeonato, e eu quero contar para vocês algumas histórias de coisas que eu vi na arquibancada, outras que não vi, mas que estavam perto, que são histórias emocionantes. Principalmente para vocês estudantes de jornalismo, eu quero te dizer o seguinte, o meu canal ainda não tem tamanho suficiente para buscar credenciamento, para que eu pudesse estar lá como jornalista. E ainda bem, porque o que eu vivi, a emoção que eu vivi como torcedor, é realmente inexplicável, é uma emoção incrível. E eu presenciei histórias, e essas histórias é que a Fox não conta, a ESPN não conta, o SBT não conta, porque elas estão obviamente focadas no jogo, no que está acontecendo no jogo, no que o jornalismo manda, que a bola entrou ou não entrou, a declaração dos jogadores. E nós, que estávamos na arquibancada, vivemos grandes histórias, como o Arnaldo Curvelo, que é economista, e está com a gente aqui. Arnaldo, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Obrigado pelo convite e parabéns pelo canal e por estar sempre apoiando o nosso Palmeiras. Beleza, Arnaldo. Bom, eu ontem vivi uma história, a gente vai contar as duas histórias no mesmo vídeo, eu estou gravando com o Arnaldo, depois eu vou colocar um outro personagem na história, mostrar as imagens para vocês, os vídeos e tal. Mas é importante a gente entender que quando a gente vai para outro país, vestindo uma camisa, a gente representa o Palmeiras também, na arquibancada. Eu queria que você contasse a história que você viveu e sentiu na arquibancada do Centenário. Ah, Paulo, acho que a história do dia todo, do dia anterior, quando a gente chegou, e a gente estava num grupo grande, eu acho que eu e meu sócio aqui, a gente era os mais velhos, que tinham vivido mais histórias, e eu nasci em 74, cara. Então, você imagina como foi a minha vida até 93, né? Isso vai te moldando como um torcedor resiliente, né? Você começa a aprender que nem sempre você ganha. E o meu sobrinho que estava comigo, que é mais novo e tal, eu estava com dois sobrinhos meus, um mais velho e um mais novo, ele estava muito preocupado com a torcida do Flamengo, era muito maior, a gente andava na rua, você estava lá, você viu. E aí eu falei assim para ele, falei, Tuco, quando eu chamo a Tuco, eu falei, Tuco, fica tranquilo, cara, porque esses caras estão aqui com um objetivo diferente do nosso. A gente não está aqui porque é a final da Libertador, a gente está aqui porque é o Palmeiras, cara. Podia ser contra qualquer time, em qualquer lugar, como hoje, como a gente está gravando que o Palmeiras vai jogar em Cuiabá, é o Palmeiras, cara, é a mesma intensidade. E quando você entrar no estádio, eu já viajei para fora várias vezes, é o ambiente que a gente adora, porque você vai ver que a gente vai calar aquele centenário, como eu já vi a gente calar a Bomboneira, como eu já vi a gente calar o Maracanã, e aconteceu isso. E aí, cara, as coisas vão acontecendo, né? Porque eu acabei comprando o ingresso do meio do campo ali, onde tinha muito mais flamenguista, a polícia, a segurança acabou dividindo o negócio. E atrás da gente ficou uma família de uruguaios. E logo que eu cheguei, eu fiquei curioso, porque a mãe estava com a camisa do Uruguai, o pai ali era um cara simpático e tal, e os dois filhos estavam com o rosto pintado de verde e branco, e a menininha estava com, sabe aquele cachecol de baile do Havaí, um chapéuzinho que ela deve ter pego em casa. Eu não perguntei nada, mas falei, pô, os caras pegaram qualquer coisa verde e branco e vieram torcer pro Palmeiras mesmo. Bom, o juiz apitou, o jogo começou, gol e tal. Cara, o menininho uruguaio era um... Ele não sabe... Cara, ele não quer esse menininho de óculos. Essa é a menininha e o menino ali de óculos. E tem uma outra torcedora do Palmeiras que acho que também se encantou por eles, porque eles não paravam de torcer pro Palmeiras. E assim, ele não entendia bem as músicas. Tem algumas músicas que a gente canta que são parecidas ou são músicas iguais a que a torcida argentina e a torcida uruguaia canta, né? Não importa o que diga, essa música tem lá também na Argentina e no Uruguai. E ele cantava em espanhol e mudava o nome pro Palmeiras. Então eu comecei a me encantar com ele. E na hora que o Flamengo empata, que a torcida do Palmeiras continua cantando, ele não desanimou, cara. Ele ficou firme ali. E naquela hora eu falei, pô, se o Palmeiras ganhar, eu vou dar minha camisa pra esse uruguaiozinho aqui. E aí fiquei isso na cabeça. Bom, aí a gente já sabe o desfecho, né? Do nosso Nirvana Verde. E aí na hora que ganhou, eu dei a camisa pra ele e o meu outro sobrinho. Tá vendo que essa camisa azul é a camisa do Marcos, cara? Camisa de 99. E aí a gente deu a camisa pros dois e aí dá pra ver... Acabou que vocês ficaram sem camisa, né? Tava frio também, né, meu? Isso que eu ia falar, cara. E quando a polícia fechou a gente, cara, eu passei um frio, né, cara? Puta! Depois ali, quando a polícia fechou a gente um tempo ali depois, cara, eu passei um frio danado. Até voltar pra... A gente voltou pro Brasil no mesmo dia. A gente pegou o voo no mesmo dia, mas assim, cara, passei um frio danado ali. Mas já passei frio em tanto lugar, cara, que não foi diferente, meu. Valeu a pena, né, cara? Valeu a pena. Eu falei assim pra turma, que eu te falei, a gente tava com uma turma mais ou menos de 30 anos de idade, e aí uns amigos um pouco mais velhos, amigos de infância, que cansamos de ir pro Parque Antártica junto. Tava comigo lá. Eu nem te mandei esse vídeo, que é o vídeo da hora que acaba o jogo. Esse meu amigo filmou, legal pra caramba também, da gente comemorando. E até o meu sobrinho mais novo de 14. Então você tem diferentes gerações, né? E a arquibancada, ela tem emoções que eu acho que são muito difíceis de você replicar, né? Você entra numa outra dimensão. E quando você tem um jogo grande, como foi o jogo de sábado passado, eu falei que... Eu vou fazer... Eu tenho 47 anos, né? Falei que nasci em 74. O meu livro de terceiro eu posso fechar depois desse jogo, cara. Porque... Não, cara, não fecha não. Não fecha não o que vem muito mais, cara. Não fecha não. Não, não. Estou dizendo o seguinte, o que vier pra frente agora vai ser os anexos, entendeu? Eu te entendo. Eu te entendo perfeitamente, que eu sou um pouquinho mais velho, 54. Então, a fila marcou muito, né? Então, quando a gente marca, quando a gente tem essa... Nós, cara, somos torcedores palmeirense muito resilientes, entendeu? A gente não vai pra rede social se queixar de qualquer coisa. A gente não fica chorando ou gritando por qualquer coisa. Essa imagem que tá na tela, vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Nesse mesmo vídeo, nós vamos dar sequência. porque foi uma das histórias também mais emocionantes. E é isso que fica, né? É a gente conseguir trazer pra quem não pôde ir ao estádio, né? Quantos, né, cara? Que não puderam ir ao estádio. O que a gente sentiu. Realmente é pra vida inteira. Acho que os seus sobrinhos, cara, não vão esquecer isso nunca mais. Como eu não esqueci do Maracanã em 79, eu tinha 11 anos, estava lá. Me lembrei muito daquele jogo. É, me lembrei muito daquele jogo. E o Palmeiras que nos ajudou a moldar os seres humanos que somos, né? O caráter que temos, a resiliência que temos de enfrentar problemas e dificuldades. Isso tá tudo muito ligado. Meu querido Arnaldo... É, é uma hora que você tem que lembrar. Eu tava na van, né? A gente cantando as músicas ali e brincando. E eu tava com a trua mais velha. E eu falei, ó, agora eu vou puxar umas músicas das antigas e brinquei. Porque vocês são muito mal acostumados, né? Eu cansei de sair do Parque Antártica cantando assim, ó, e perde uma, e perde mil. Sou palmeirense até... É isso. Partiu, né, cara? Então, assim, vocês estão vivendo um momento que é inesquecível, né? Você ter uma conquista atrás da outra e com a dimensão das conquistas que a gente tá... A gente foi moldado em situação diferente, né? Eu tava lá contra o 15 de Jaú, tava lá contra a Entrede de Limeira, você... Contra a Ferroviária... Tava junto. Tava tudo. Eu tava também. Pô, cara, você ir lá pra... 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 Pra Argentina e dar 3x0 no River, cara, era algo que tava há anos luz de distância. E vocês... Essa geração agora tá vivendo isso, mas tem que manter a tradição do que é ser palmeirense. Eu tenho falado isso com muita frequência. A diferença que a gente fez lá no centenário é porque nós não fomos lá participar de um espetáculo, de um show. A gente foi lá porque era o Palmeiras. E quem... Eu até me emociono porque meu pai que me ensinou isso, né? É o Palmeiras onde ele estiver. Meu pai morreu ano passado e não tem como lembrar do Palmeiras sem lembrar dele. O Palmeiras é a minha vida. É. Tô tentando me recompor aqui. Eu também, eu também, eu também. Bom, a gente tá se recompondo, né? Porque... Essas são relações que transformam o futebol na força que tem. Porque... Muita gente fala assim, pô, cara, mas o futebol é só um jogo, 11 contra 11, né? Quem não compreende isso, né? E não é, cara. As relações familiares... Depois eu vou sugerir pra você agora que você assistiu um podcast chamado Podporco, que nem cabe aqui, mas onde eu contei a história da minha vida e a minha rebeldia de uma família de São Paulinos, né? E onde eu me reconciliei com meu pai graças a Deus antes da morte dele. A gente pôde conversar sobre isso, mas tem muita coisa envolvida que não é só futebol, cara. Não é mesmo. Arnaldo, cara, muito obrigado. Bom dia, prazer te conhecer. Vamos seguir, vamos seguir atrás do Palmeiras onde ele estiver, porque... Vamos lá, a gente vai se encontrar ainda. Provavelmente nós já nos encontramos aí por esses... Ah, sem dúvida nenhuma. Se você gritou o que você gritou, eu também já gritei. Ô, Mustafa! Vai lá, lá, lá! O meu Palmeiras não precisa de você. Você já gritou isso também, né? Ô, Paulo, pra quem tá vendo esse vídeo aqui, cara, eu já peguei o carro numa sexta-noite pra chegar em Niterói pra assistir Palmeiras e Botafogo numa arquibancada de tubo, de metal, com a chuva danada pra voltar no primeiro jogo da fase final da Série B de 2003, cara. Então, assim, pô, o que a gente viveu no centenário é um sonho. É isso aí, cara. Bom, meus amigos, olha, quero lembrar vocês que este vídeo tem o patrocínio do Tabum. Se você não conhece o Tabum, meu amigo, conheça, porque é um aplicativo de streaming que funciona muito bem. Me siga lá no Tabum, a gente tá inscrito lá no canal. é só você me seguir, me achar. Eu faço live lá também. O Tabum é uma novidade, é uma startup. Tá começando, assim como eu, começando como youtuber. Jamais imaginei depois de quase 40, depois de mais de 30 anos de carreira. Mas tô feliz demais aqui de poder falar de Palmeiras. O Tabum é um aplicativo muito bom. Tabum.com, o QR Code tá aí, o link tá na descrição. você baixa e a gente vai continuar com essa história já, já. Tem mais emoção e mais emoção muito, muito, muito grande que eu vou contar a história. Ó, vou contar a história desse garotinho aqui. Uma história espetacular que eu vivi. Tava do lado e vou contar essa história na sequência desse vídeo. Arnaldo, muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Paulo. Um abração. É isso aí. Tamo de volta contando as histórias lá do centenário, da emoção que sentimos todos lá na arquibancada, daquilo que fez a torcida do Palmeiras desnecessário continuar contando, mas vamos, então, repercutir uma outra história. Eu tava acompanhando o jogo, né? Tô até colocando as imagens aqui na tela pra vocês. Eu tava acompanhando o jogo e tinha umas crianças que vocês tão vendo ali uniformizadas, né? De vermelho, chuteira, meião. E elas me consolaram muito, me abraçaram, me beijaram, chorando, entenderam a emoção que tava ali acontecendo, né? E eu acabei localizando depois o Eduardo Bassani, né? O Eduardo, que é esse rapaz que tá com a camisa do Palmeiras e esse garotinho que não parava de chorar e tá chorando ainda, tá emocionado e ele deu a camisa do Palmeiras. Ele tá contando essa história no Instagram dele. Também acho muito legal você acompanhar o Eduardo lá. Dá uma olhada nas imagens aqui, ó. Ele deu a camisa do Palmeiras pro menino e o menino realmente muito emocionado. Não parava de chorar, ó. Dá uma olhada nas imagens aí. Acho que vale a pena vocês prestarem atenção. Esse garoto realmente mexeu comigo, me deixou muito emocionado. Essa menina que tá com a jaqueta preta também me abraçou muito, chorou muito comigo ali. Realmente foi uma sensação incrível, né? Tá aí o PowerPoint que eu fiz, que eu fiz, a Gabriela fez pra mim. Muito legal. Então a gente vai encerrando esse vídeo pedindo pra você deixar seu like, curtir, compartilhar. O canal tá crescendo, só tenho que agradecer. Muito obrigado. Um grande abraço e até mais. Nesta sexta-feira eu vou subir um vídeo com o Tony Ramos. Bati um papo com o ator global. Sexta-feira, eu e Tony Ramos conversando sobre a vida, sobre o futebol, é claro, e sobre as novelhas. Um abraço. Até mais. Tchau.